Josi é auxiliar de serviço de manutenção e alimentação em uma escola municipal há seis anos e ela denuncia que está com dois terços de férias atrasados. Desde janeiro eu vou na prefeitura atrás disso e sempre eles dizem, mês que vem, mês que vem, vai indo, agora dizem que tem um calendário, mas eu pedi, não deixaram ver esse calendário e de acordo com o calendário, como eu fui admitida em outubro, eu só vou receber em setembro de 2018. Aqui em Imperatriz, alguns servidores alegam que gozaram os dias de folga, mas não receberam a remuneração. Dentre os trabalhadores do município, 40% ainda não viram a cor do dinheiro. Mesmo estando em dezembro, quem tirou férias de fevereiro até agora ainda não recebeu o pagamento. E o pior, não tem previsão de quando isso aconteça. De acordo com os denunciantes, a prefeitura alega que não há recursos para efetuar o pagamento. A gente só queria uma resposta concreta do município, né? E de quem é responsável por isso, porque a Constituição nos dá respaldo nisso. Meire também denuncia que além das férias, os servidores contratados estão sendo demitidos. E o serviço está acumulado. Esse fim de ano, a sobrecarga de trabalho, sobre em cima de nós, porque está despedindo todos os contratados. E nós estamos ficando com a sobrecarga de trabalho muito grande. O presidente do Sindicato da Educação destaca que se a prefeitura não entrar em acordo, a classe deve fazer paralisação de advertência. É exigir que seja pago dentro do ano de 2017. Porque se não vai ficar para 2018, aí acumula férias de 2016, férias de 2017 e 2018, fica mais complicado para o servidor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.